O Cannabisão hoje vai ser um pouco diferente. Quando vê o antes e o depois, as pessoas que viu ele antes e vê ele hoje, não tem como não se emocionar, porque ele era um caso perdido. A gente vai conhecer a história do Matheus Lima Pimentel, de 8 anos, e da Ana Paula Lima, mãe do Matheus. Há dois anos eles tiveram uma vida transformada quando conheceram a médica doutora Vanessa Matalobos, dermatologista e pediatra e prescritora de Cannabis. Então, quando eu cheguei na consultória da doutora Vanessa, eu cheguei num momento de desespero, né? Porque, assim, eu cheguei quando o Matheus já não tinha mais opções nenhuma de medicações convencionais. O Matheus já tinha passado por todas as medicações alopáticas que você possa imaginar, o Matheus já tinha passado. O Matheus já estava com 30 miligramas de arepipazol e já não tinha mais efeito nenhum nele. Eu já estava cogitando de botar capacete e já estava pesquisando até camisa de força para botar no meu filho, para você ver, né, onde eu já estava. Porque meu filho batia a cabeça na parede, meu filho arrancava, se mutilava, se mordia, ele não tinha noção nenhuma de dor, né? Então, assim, ele se machucava mesmo. Eu não vi a hora de perder meu filho porque dele mesmo se matar, de se bater e se machucar e eu não tinha mais o que fazer. Ele chegou no consultório da doutora Vanessa quase quebrando tudo, né, doutora Vanessa? É verdade. Botou no consultório da doutora abaixo. A doutora Vanessa não conseguia nem encostar nele que ele não deixava. E agredia ela, mordia. Então foi, ela viu um momento de desespero, né, meu e hoje ele chega, ela chega, faz carinho nele, beija. E ela se emociona quando vê ele, né? Eu joro mesmo. É, assim, quando vê o antes e o depois, né, as pessoas que viu ele antes e vê ele hoje, não tem como não se emocionar, porque ele era um caso perdido. Eu já fui, é desesperador você chegar em profissionais de, com, né, 8, 10, 12 anos de estudo, olhar pra você, mãe, e falar pra você que não tem o que fazer com o seu filho, né, é pra uma mãe, isso é muito desesperador. Você vê um profissional que estudou a vida toda, falar que o seu filho não tem jeito, não tem o que fazer com o seu filho, né, e chegar a doutora Vanessa, falar que tem jeito, né, com uma coisa que é natural, e que eu perguntei pra ela, que efeito colateral tem? Ela falou pra você, nenhum? Eu ainda olhei pra ela e falei assim, essa mulher é maluca. É na minha cabeça. Ela veio falar pra mim que tem alguma coisa, e não tem efeito colateral nenhum. Já passei com vários profissionais. E falar pra uma policial, que é pior, né, porque, além de tudo, a Ana é milícia militar no estado do Rio de Janeiro, ela e o marido. Aí você vê o paradigma da situação. Ela falou assim, essa é maluca de pedra mesmo. Falar pra mim que, pra mim, ia acalmar que ele vai ter jeito, entendeu? Eu falei, tá bom. Já não tinha mais o que fazer. Falei assim, não, ela é a única que estendeu, vamos acreditar. Né, e eu já tinha lido algumas coisas antes, né, foi minha única, né, eu me apeguei nisso. E graças a Deus, ela foi um anjo que Deus colocou na minha vida, na vida do Matheus, eu tenho muito que agradecer, entendeu? E eu saio daqui de Niterói, eu faço questão de fazer essa viagem. Eu vou pra Cabo Frio e eu falo pra todo mundo que, pra onde ela for, se ela sair do país, eu vou atrás dela. Vai atrás da doutora Vanessa, com certeza. Eu vou, eu vou. Obrigada, Ana. O que ela fez pelo meu filho, eu vou agradecer sempre, porque ela deu pra gente de novo, né, uma paridade de vida com o meu filho, que eu vou agradecer pro resto da minha vida a ela. Desde então, a Cannabis transformou a vida do Matheus e da família dele. E foi muito além do comportamento do menino. Tratou também a queda de cabelo do Matheus. Na realidade, a gente foi iniciar o tratamento pra parte do TEA, né? Pra parte do TEA, portanto, pro Medidal também. E depois de algum tempo usando a medicação oral, a Ana, no retorno, veio com essa situação que o cabelo dele começou a nascer na parte occipital da cabecinha dele. Aí eu conversei com ela e falei, olha, Ana, eu acho que isso só tem a ver com o Cannabidiol, porque não tem outro motivo desse cabelo ter voltado a nascer. Ele já tinha uma alopecia já completa no couro cabeludo, porque ele já não tinha nenhum fio mais. E o cabelo... Ele já tinha desistido dos tratamentos convencionais. Ele já tentava de tudo. E eram tratamentos muito agressivos, né? E o Matheus já estava tendo sangramento de boca, nariz. E eu falei, não, era só cabelo. Eu não vou ficar fazendo tratamento com o meu filho, ele ficar sangrando e ficar... A imunidade dele é lá embaixo, porque era um tratamento com fosipóide, alta dosagem de fosipóide. Então, ele só vivia doente. Não via resultado nenhum. Pelo contrário, passava, assim... Posso falar de medicamentos aqui ou não? Pode. Eu estava na cabeça dele, estava com o cabelo de todos os estados. Então, sim, só vivia gritando um garoto. Então, assim, era um tratamento super agressivo, né? Para uma criança. Falaram na possibilidade de ficar dando injeção e eu pôr o cabelinho do garoto. Eu falei, não, não vou fazer isso com a criança. Esquece. Não vou levar ele a esse nível de tratamento super agressivo. só para o que faz o seu cabelo. Aí, eu perguntei para a doutora. Doutora, é só cabelo? E essa doença vai acontecer alguma outra coisa nele? Não, só cabelo. Falei, não é só. Eu já tinha desistido do meu filho um dia ter cabelo. Eu já tinha botado na minha cabeça que era só cabelo e eu já tinha sorrido da careca dele e eu já tinha o meu carecinho e eu não ia mais na minha cabeça. Ele já ia ser careca e eu já tinha sorrido e para mim estava tudo bem. E a doutora veio trazer essa esperança aí para a gente com o uso do cannabis, né? Agora ela conta aí a história. Antes que ele começou a ter esse aparecimento do cabelo, aí a gente voltou numa consulta, eu examinei, e eu falei, Ana, eu acho que esse cabelo vai voltar, eu acho que tem folículo piloso no restante do couro cabeludo. Vamos começar uma medicação tópica e aí a Tegra estava lançando um produto novo que era o Pump, a base de CBD. Eu falei para ela, Ana, não vamos comprar até para não criar muita esperança e para também você não ter mais despesa com o medicamento. eu falei, eu vou tentar conseguir uma amostra para você e a gente vai começar a aplicar até para ver se vai ter resultado ou não para a gente saber se a gente está no caminho certo, né? Porque quando eu adoeci, quando eu tive câncer, eu comecei a fazer o tratamento para o meu cabelo não cair por conta das quimioterapias e o meu cabelo não caiu porque eu também usei o CBD, eu comecei a usar o CBD e no próprio centro onde eu fazia a quimioterapia, ninguém entendia por que o meu cabelo não estava caindo e eu falava isso há oito anos atrás, né, que eu tive o câncer e eu falava para o médico que eu falava que era por conta do CBD porque era a única coisa nova que eu estava fazendo uso e que eu tinha certeza que era por conta do CBD mas aí ele falou que eu estava maluca que isso não existia que eu tinha que ir para o psiquiatra que não tinha nada a ver que ele não sabia o porquê mas que o meu cabelo não caiu e eu apostando no CBD quando o cabelo do Matheus começou a nascer aí eu tive certeza da minha narrativa há oito anos atrás e aí eu falei assim não, é por conta do CBD sim porque não é coincidência aconteceu comigo eu não tive como provar porque também ninguém me apoiou o próprio médico mandou ir para o psiquiatra ao invés dele explorar sobre a situação e quando eu vi o cabelo eu falei assim não, isso realmente é do CBD e aí eu consegui o remédio para o Matheus foi até um carnaval eu lembro até hoje tadinha que ela veio buscar o remédio ao centro de Niterói e veio buscar o remédio em Cabo Frio aí chegando aqui a gente não estava no consultório era época de carnaval não foi Ana? era próximo carnaval negócio assim né e aí eu consegui mandar para ela pelo correio ela conseguiu começar a fazer o uso né e aí deu tudo certo que o cabelo começou a ter mais força de nascer em um dado momento a Ana não teve mais condição de arcar com os custos do óleo e do medicamento tópico e aí ela parou de fazer o uso do medicamento tópico mas mesmo assim ele continuou usando o CBD oral e o cabelo continua na célula e na última ida dela a mim eu consegui ver através da dermatoscopia que tem folículo piloso na extensão do couro cabeludo em todo dele né e a gente quando passa a mão a gente sente porque antes era liso 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 igual um ovo né um ovo cozido e quando a gente viu da última vez quando eu vi da última vez ele tem folículo piloso em todo o couro cabeludo e na frente ele já estava esboçando até uma franjinha né Ana já estava nascendo até uns pelosinhos aqui na parte frontal dele também esse foi o Canabizom de hoje com a história emocionante do Matheus da mãe dele e da doutora Vanessa Matalon muito obrigada e até a próxima história aqui do Canabizom